Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo, e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorocombeiro E dessa vez pessoal, trazendo um vídeo que eu queria já fazer há um tempo, que é aquela atualização na questão dos links dos cards, né, evolução dos links E justamente pra fazer ali o evento com as chaves, né Então a gente teve no aniversário, tá, ali o... A recompensa que eles deram, né, foram 10 chaves, então duas rodadas, né, grátis nesse evento aqui Nele que é Pay to Win, né, podemos dizer, porque você só pode entrar nele com as chaves que você compra na loja Mas eles deram algumas aí pelo aniversário E, enfim, eu fui investindo em vários cards, né, nessas últimas semanas aí Justamente antes do aniversário, depois durante o aniversário Ainda com aquela recarga mais rápida de estamina, né, aquele boost 5 vezes por dia E aí veio a celebração mundial com a mesma coisa de novo Aí, putz, foi uma farra Então, é... Eu acabei comprando também um outro pack no final de agosto Então por isso que eu tô com 15 chaves E vou acabar utilizando apenas dois conjuntos, tá, vou deixar um de reserva aí Mas tem alguns times aqui, tá, com alguns cards que eu quero tratar aqui com vocês Então aqui o último que eu tinha feito já faz um bom tempo E aí nós temos dois times Então são esses penúltimo e antepenúltimo Esse último é o que eu tô farmando atualmente Mas vamos começar por esse daqui Tá, ele... Tem umas coisas muito interessantes, pessoal Eu não sei... Eu não sei nem como que... Que eu vou reagir a esse daqui Porque dá uma ligada nesse Goku Kid Olha só Todos os links no 9, velho Todos Esse é o primeiro card que acontece isso comigo Tá, eu já tive cards aí com... Com 5 links Tem alguns aqui com 5 links 6... Não lembro, talvez tenha tido algum com 6 links Mas agora com todos, velho Com todos no 9 É bizarro Então ele vai simplesmente... Pro 10 Todos eles vão pro 10 De uma vez só Tá, e aí a gente tem alguns outros aqui, ó O Yancha Ele tá com 5 links faltando E aí tá na hora Tá na escadinha aqui A Bulma tem 4 O Jack Chun também tem 4 A outra Bulma tem 3 E o Goku Giant também tem 3 Tá, então aqui Acabou sendo um time Dragon Ball Sight Acabei focando Aí depois consegui esse Goku Enfim, aí deu na medida E agora ainda tem a Bulma na LR Mas enfim Então vamos começar aqui por esse time E... Nossa, vai ser... Vai ser uma coisa de louco Tá, muito bem Vamos lá Começando aqui Fretinha que é bem banal, né Não quer dizer nada E aqui a Bulma fazendo a... A introdução aí Nas boas-vindas Beleza Então, vamos lá E perfeito Esse Goku Giant Que ele já tá há bastante tempo Aí na fila Mas parece que finalmente Vai desencalhar E aí E aí Tá Tá Uma Bulma aí que é Feroz demais, né Incrível E aí Putz, não teve adicional Tem que passar mais um turno aqui Tá, tudo bem Jack O suporte Cameraman E agora, hein Se prepare Se prepare Que meu som aqui Vai ser grande Lá vai Então tá aí, ó Todos os links No máximo, velho Uma vez só O Yantia com os outros cinco A Bulma Com seus quatro Jack Jack O Young Jack A Bulma Com três E o Goku Com três Olha Olha que visão do paraíso Isso daqui, né Velho Meu Deus Acho que eu vou Vou ficar até mais calma agora Pro restante da semana Haha Bom demais Tinha que tirar um printzinho, né Não tem jeito Mas Tá aí Tá feito Então Galerinha Dragon Ball Saga Agora Tá no estilo Porque depois que vieram esses cards farmáveis, aí eu comecei a dar uma olhada lá na categoria Dragon Ball Saga Eu vi, caramba, tem poucos cards com link investido, acho que tinha o Goku Kid e o Maximus Awaken, o Int E um outro lá, tinha dois, três cards, aí eu falei, não, vamos dar uma mudada nesse cenário Aí comecei a focar nos cards e aí deu nisso E agora o outro time que eu deixei preparado, que é essa galera aqui Então a gente tem, alguns cards já estão há um certo tempo esperando e outros mais recentes O caso do Piccolo Jr, que ele está aqui com cinco links faltando, inclusive o Big Bad Boss, para variar, é um deles Aí nós temos o Janembao com cinco links também, o Janembao é perseguidor O Gohan, também com cinco links, beleza? Esse que ainda tem que investir, né? Fazer o Maximus Awaken, tudo Aqui o Goten Tranks, também com cinco links, então vai ter um belo aproveitamento E aqui a dupla Super Saiyajin com quatro, tá? E por fim, o Freeza, três links aí faltando para o dez Então, esses foram os escolhidos E vamos aproveitar aqui para já levar essa galera também para o máximo, né? Tirando esse máximo proveito aí É questão justamente da quantidade de links, né? Que faltam para o dez Então, essas aqui são algumas das minhas regras, né? Para definir os cards aqui para esse evento Que é justamente a primeira importância do card, né? Se é um Dokkan Fast, se é alguma coisa assim Ah, tem até a Active Skill aqui, então vamos Vamos já terminar com ela O que é isso? E beleza, foi geral aqui Com essa active skill dele Animal Então tá aí, 5 links 5 links também, Big Bad Boss também era um deles 5 links de novo 5 links outra vez Aqui 4 E mais 3 aí do Freeza Pronto, tá aí também E vamos lá Outra vez né, pra registrar Muito lindo Então mais 6 cards aí com todos os links No máximo Beleza, e agora fica essas 5 chavinhas aí De reserva né Pra próxima leva que Que pintar aí com vários links faltando Pra completar Eu quero passar também algumas dicas né, dos estágios que eu farmo Sempre bom lembrar Então aqui ó, nós temos duas situações Normal É o 34 Você pode farmar até no modo automático Tá, vamos Vamos fazer uma rodada aqui Rapidinho Então, o time aqui que eu tô Tô utilizando atualmente E aqui você pode Só, só curtir a brisa Então O... Deixa rolando aí 2 minutinhos, 2 minutos e meio Você termina aqui essa Essa treta aqui E aí é bem de boa Tá, e com o quadro XP Você sobe de nível pra caramba né Se você tiver no nível mais baixo aí Você faz a festa Inclusive você fica num ciclo né Porque você sobe de nível Recupera essa mina E aí vai nessa Então Se você tiver aí pelo level 300 400 Eu acho que você vai Só Só nesse Nesse ciclo aí Ó O Tranks aumentou ali pro 8 Beleza Tá, e é só Só a curtição São tretas rápidas né São só duplas Então Vai rapidinho Se tiver um card Até que tenha adicional Que nem vai ser o caso aqui Então vai que é uma beleza Olha lá Então Só Só na manha Esse por enquanto é o melhor Aqui no global Parece que na versão japonesa Tem um outro né A área 31 Então Você consegue Aproveitar um pouco melhor Mas por enquanto no global É esse daqui que nós temos Bastante orbe hein E aí E aí São três lutas né E mais o chefe São quatro tretinhas Dá pra você aproveitar É E buscar a evolução aí Dos links Se a pessoa passasse algum Aqui pro 10 É assim Incrível hein Não Foi só a Buma E a tretinha aí Contra o Hadith Beleza O Franks roubando aí Todos os orbs Mas lá vamos nós Ele que ainda tá sem Axi Miss Awaken Tá Ainda vou Fazer esse Axi Miss Awaken Aí nele Mas mesmo assim ó Dois minutos e meio Levou E beleza Então Tem que ficar aí na Na base da sorte mesmo né Pra Pra poder Contar com essa melhoria Mas é isso ó Quer ver o tempo aqui Deu dois minutinhos só Ó Dois minutos e meio quase Tá vendo então E aí você ainda vai ganhando Várias gemas É bem legal E aí o outro Que é o que eu faço aí Religiosamente Que é o 23-8 Tá Já faço há milhares de anos Desde que existe ó O Up de Links E com Boost Tá Sempre com Boost Gastando aqui nesse estágio E E a maneira aí que eu faço Então aqui ó Não dá pra ser no automático Você tem que controlar Mas Tem essa Essa questão Então já vamos aqui Deixa eu arrumar aqui Porque eu O toque acaba Falando mais alto né Mas é isso Aí esse Já me tentaram Falar o contrário né Porque tem outros Que valem mais a pena E tal Mas Esse daqui com Boost Pessoal Pra mim é fatal Vocês viram ali É A A quantidade de Adcades Que eu Que eu tenho evoluído Então Grande parte deles Vieram Vieram por aqui Aí beleza Fechou Aí demora um pouco mais né Porque tem 3, 4 e 5 inimigos Então É Se você não tem um card Com adicional Com dano em área É Acaba Levando bastante tempo Nossa Na medida aqui ó Beleza Vamos ver aí A Bulma ela tem adicional Só que eu não vi Quantos Orbs Que ela pegou Ah puxou adicional Beleza Então aí acaba Agilizando né O Piccolo Junior Pra Pra farmar aqui Nossa é uma beleza velho Porque ele vai puxando Active Skill E vai detonando Todo mundo Inclusive teve Teve uma época aí Que eu só usava O Piccolo Junior De amigo aqui nesse Nesse evento Pra Justamente Agilizar aí o O processo Deixa ali com o skip Da Active Skill né Puta vai rapidão Mais uma tretinha E os links da Bulma Só Só trabalhando Hachan também Beleza Aí os outros Como tá quase no máximo Aí é muito puxado né Demora muito Tem que fazer várias tentativas Aqui ainda tem o As gemas Você pega no meio do caminho Tá Vamos perder aquele ali Mas os dois Na sequência A gente vai conseguir Pegar Ó Ó o Gohan Vai puxar Adicional Beleza É esse Gohan aqui Que a gente acaba Criticando bastante Mas ele Ele Tem Tem um valor aí Só que Às vezes a questão De Kika Atrapalha muito É muito restritivo É foda Principalmente Esse daí Que você tem que pegar No máximo Do Ki né Aí é bizarro Tá E aqui Pra gente Completar Aqui já não evoluiu ninguém Mas aí ó A gente vai ter Duas tretinhas aqui Garantidas Aí você tem que Procurar Buscar o É O melhor cenário ali né Onde tiver mais Mais confrontos Pra você tirar Esse proveito aí Agora ali São cinco inimigos Então Tem que torcer aí Pra Pra ser a galera Mandar adicional Pra gente conseguir Terminar mais rápido Ó Aqui puxou adicional Minha bomba Acho que vai seguir O mesmo caminho Também Super terrorista Né velho O O Ultra Com a Bazuca E o Doze de Ki Com a Metralhadora Uma Submetralhadora Então Ficou no jeito Aqui Pros Blue Boys Completar Então Mais uma tretinha Mais um link Do Hachan Beleza E aqui Vamos com o outro E já vai ter mais uma treta Ali engatilhada Porque Veio três Ali no No contador Então É isso aí Esse é o mantra diário Gastar Gastar esse Esse boost Né Nesse Nesse estágio Aqui E Ver o que que dá Tem Tem vezes Tem dia Que não rende Tipo Tem poucas Tretas Ou Os números ali Vem muito Zoado Tipo Só seis e cinco Sabe Ou não bate Na sequência É uma merda Mas No geral Dá pra Aproveitar bem Como a gente Tá fazendo Aqui Encaminhou Ali certinho Aí tem Aqui Eu não sei Se Não O quatro Ali Não vai Dar É Tem O cuatro Tem Tretanto O Kyle O O O O ruim de deixar no automático é que, às vezes, um cara já acaba roubando do outro e tal, aí toma mais tempo, mas... É isso, é só você ficar olhando ali o mapinha, né, pra cair nos confrontos, e aí a trechinha se deixa desenrolar. Ah, mais um link aí pra voo, mano. Ó, passou pro 9, tá vendo? Um dos que tava no 8, agora pro 9. Ah, veio um 2, então beleza. Nós vamos puxar aqui. Idete de forma, é isso, é só ter um corrido direto ali que acabou. Opte, deve, deve, deve sem game. Bom jogo! Bom jogo! Esmeralda! Mas às vezes é até bom ir no ataque normal, porque você não tem que ver a animação do super-ataque, né? Então vai mais rápido. Ok. Ok. Hachan é uma solução aí também é uma alternativa você pode aproveitar aí todo dia a evento aqui do mestre kami a no agora não dá pra ver mas é no ultra hard lá sei lá no super 2 e e aí às vezes você nem espera aí pum evolui um link ali que estava travado então são essas as estratégias que eu utilizo nasce nesse farm feroz de links então é a questão aqui é a seguinte então tem aqui essa 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 tab aqui nessa aba com os cards para formar só que agora a gente precisa atualizar vários deles né então aqui tem muitos que já já estão no máximo tá muito acho que mais da metade já está no máximo então eu deixei aqui para justamente a gente poder comentar aí sobre isso então é como eu falava a a a definição que eu faço são os carros de mais importância né tipo do confeste l e r né principalmente é que se miss awaken acho que são os três pilares aí principais né pra na verdade decidir investir no card né aí é nessa nessa questão aí da da chaves aí vou vendo os carros que ficaram com mais links faltando então pelo menos três tá é o que eu defino se o card ficou com dois links aí já deixo pra pra ir na raça mesmo mas ficou com três aí já meio que fica ali na na borda pra pra ir por esse evento a e já estiver cinco seis aí aí pronto né já está decidido então vamos lá a bluma ela está no começo tá coloquei ela muito recente aí pra trabalhar os links então vai levar um tempo ainda aqui o gohan já completei outra questão também pra pra considerar o o evento que veio da celebração mundial no evento de links ajudou demais isso porque tem tinha dois estágios né um que era exclusivo pra galera futura e saga e outro que era livre é pra você colocar quem quisesse e ajudou muito velho tá tinham vários carros que os livros estavam nessa condição aí de 32 links voltando que foram concluídos ou também um é que é o mais terrível o link faltando que foram a somente através desse desse evento a vamos até abrir que eu já fiz todas as tentativas não perdi tempo porque o negócio é é brabo demais é um evento muito legal tá esse daqui a gente tem aqui o estágio 2 que a sua galera future está junto né que você pode utilizar quem quiser evento aí que cada estágio tem três tentativas semanal então fiz todas aí ao longo da celebração e me ajudou muito tá inclusive nessa nessa última tentativa agora consegui concluir vários carros né conseguir completar vários carros aí também tá que foi justamente o caso aqui do gohan future era um deles ele tava com os dois primeiros aqui o gol de morris estava 79 aí depois com 89 enfim aí nessas tentativas aí acabou completando os dois aqui ó esse tá quase eu tá no 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 farm atual não tá indo a sua transformação os dois atuam 9 mas ainda tem tem um pouquinho pra trabalhar é uma suflúzion também completei é nessa nessa ajuda aí desse desse evento a um pouco na raça um pouquinho ali naquele evento então é foi foi bom demais ele inclusive estava com três soltando aí depois foi pra dois e enfim aí completou só nessa nessa pegada aí é aqui o o gohan ele tava pra ir pela chaves ele tava com três links aí acabei colocando nesse nesse evento aí naquele estágio mas é liberado né em questão de de categorias aí o pó um eu falei ah então agora vai na raça mesmo então ele tá no time ali para o pá na 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 briga mesmo aqui os blue boys foram na na raça também né foram forma tradicional aí também ajudando com esse com esse evento né ao longo das semanas então já já deu certo com a fusão também a mesma coisa que são três links né aqui é mais chato na época são dez links para você evoluir mas deu deu certo agora o frisa na que a gente completou o nefriza lr lindamente card não tem big bad boss né vai entender mas fazer o que aqui o jane bom tá que tava com cinco nem soltando já desde o lado aniversário é quando eu consegui ele já comecei ao pai tal ficou nesse nessa base aí então agora cem por cento de de links e de investimento então tá perfeito aqui o o goku tech não é o super cedinho da carnival também já já tinha conseguido há bastante tempo tá algumas semanas também foi foi na raça a foi o pão daí naturalmente e também o outro gol carnival né o grupo da parte 2 aniversário e também veio nessa nessa mesma pegada eles ficaram bem bem empatados assim foram bem bem parelhos assim nessa corrida aí da evolução dos links então também já tá cem por cento aqui agora os super cedinho né a gente completou aí nessa nessa pegada aqui o gt duo que eu acabei fazendo na raça também acabei completando aí normal tava meio travado eles estavam pra aí pelas chaves mas tava faltando dois ou três links acho que do do vedita é também tinha um super cedinho então eram 32 ali do outro e esse super cedinho mas aí acabei fazendo normal e deu certo assim também como os e-boys tá que também tava faltando dois acho que não era nem do transformado acho que era do da forma normal aqui inicial mas acabou é dando certo aí também a etapa minote estava pra ir pelo pelo pela chaves ali mas pro grau de importância ele acabou perdendo e ele já tá bastante tempo ele tá meses aqui com esses três nem soltando mas uma hora a gente completa aqui o piccolo junho né prioridade já foi aí tudo no máximo o goku kid né que teve essa felicidade de todos os links é serem evoluídos uma vez só aí gohan future e fui também nessa pegada né do do evento ali especial tá ficou faltando um dois links e aí né forçando ali acabei completando aí coloquei esse janemba aqui mas que eu nem vou mexer nele porque é uma merda aqui o goku giant também a gente fez agora o tranqs né nessa todos esses futuros saga foi nessa nessa onda aí desse desse evento especial então consegui completar aí também né aproveitando agora o sex miss awaken zamassou mesma coisa esse foi bem recente tá faltava três links aí foquei nas últimas tentativas né desse evento especial e aí os três links acabaram sendo evoluído vocês ainda com uma chance é bem alta nesse evento é espero que todos têm aproveitado aqui o outro se você já lembra né o int acabei focando também a normal aí na raça aí e deu certo até gosto de utilizar ele uma uma vez ou outra e enfim acaba apesar de ser um ex-missau aqui muito antigo certa forma em algumas situações ele acaba desenrolando aqui o gotenks aproveitando seu ex-missau aqui também tá que teve aí no global há pouco tempo então já foquei aí também nos links dele ele tem ótimos links então serviu aí comecei a focar aqui no ha-chan tá ele junto com a buma então vai levar bastante tempo ainda aqui a mai também completei faltava tava no time normal assim né do dia a dia pra pra ser evoluído e aí ficou faltando um dois links aí nesse evento especial acabei completando também aqui o gotenks que a gente finalizou ali ficou bem legal ele tem ótimos links que beneficiam né sem lineage aqui aí ganha é vira 2 de que ganha mais ataque defesa só que speed né ganhar mais defesa e por aí vai aqui coloquei esse shadow dragons mas por enquanto ainda não mexi a panzinha completei também ela que tem essa mesma estrutura parecida né com o gotenks então sai lineage né e sei lá beruf de diva muito mais diferente assim esse aqui por exemplo mas enfim completei também e ela que ajuda no time super hero por exemplo né com piccolo com o gohan e por aí vai é três mais aproveitando não é justamente o ex-missau e que deles então é foquei aqui na questão de links também foi muito recente estava faltando só um link era o first battle e aí no evento especial ali completou então já resolveu aí tem esse cara aqui que tá na reserva tá pra ser aproveitado ali com as chaves cinco links aí faltando poderia ter ter passado ele na frente de alguém mas vai vai ter outra oportunidade a gente vai completar ele também aí com as chaves aqui esse trem estou trabalhando no momento tá aqui na na fileira da direita tá tudo no 9 e tem o restante no sete no 8 para chegar então justamente por conta da que se misa o weekend esse que eu fiquei meio chateado com a que se misa o weekend ele mais decidir aproveitar aí também gosto também tava nessa coisa faltando um dois links e aquele evento lá ajudou aqui o vedita ele que vai ter o ex-missau e que não já teve no jp vai tendo global então já aproveitei pra focar ele que limpa muito bem atenção pra id né enfim outros caras o vedita funcionam bem com ele aqui o baby janemba card eu gosto muito a ele tem bons links aí né o fear and fate shocking speed metamorfose transfer conquist então é acabei aproveitando aí também pra para evoluir aí o janebo que é outro card que acaba sendo um pouco esquecida pela turma mas é impressionante esse card aqui e ainda pretendo focar nele aí a outra mais gente também é aproveitando essa celebração aí não só que se misa o weekend não comecei a focar aí ficou alguns nem faltando e pude concluir também com aquele evento aí aqui o 17 e tem também a 18 eu eu comecei a dar uma focadinha neles mas deu uma parada porque eles tem sticker já já que se misa o weekend então a gente não sabe quando que vai vir mas viram então já deixei aqui de prontidão pra aproveitar e tem esse goku que teve ex-missau e que já mas eu tinha colocado aqui há bastante tempo mas meio que não animei muito pra focar dele não porque não gostei muito do ex-missau e que deram pra ele então vai ficar aí por enquanto se bobear até tira aqui dessa lista aí o vedita né juntamente com o o goku físico acabei colocando aqui no caso o vedita já foi todo aí pro máximo esses caras aqui quando tiver ex-missau e que vai ser absurdo porque o do canal e que já foi surpreendente na época aí quando tiver o ex-missau e que imagino que vai seguir a mesma linha aí aqui é antes do aniversário não tinha tantos caras sempre a focar aí eu comecei a puxar uns outros caras que tinha que se misa way que tal e acabei indo pela galera do do torneio então esse cara aqui que tem que se misa way can né pelas medalhas ali do torneio então acabei focando nele e menos links né são seis então foi até mais rápido aí nessa mesma onda é coloquei aqui o demon king piccolo o o o é o der piccolo né mas acabei nem nem mexendo é que tá com ninguém vocês o restante não vai entender né mas foi de missão assim coisa de de evento mais aleatório esse daqui ó também ficou faltando tá ali na na fila das chaves são caras que não são grande coisa mas é o que eu falei não tinha ninguém para evoluir aí foi eles mesmo sabe às vezes você pode até pensar pô você tá focando nos caras de meio nada a ver mas é justamente para não deixar passar em branco sabe só para poder ter o que farmar então é fui com com esses caras assim é depois o aniversário vieram caras novos ver a que se misa wakens aí a gente passou a colocar outros caras ali na 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 vez né aqui o jack chung foi para o máximo goku black também card do torneio tão verdadeiro goku black aí né talvez mas é acabei focando nele e imagino quando tiver que se misa week né pelas medalhas do torneio ele vai ficar bem legal um bom suporte e tem até uma questão de defesa mas enfim não dá para levar a sério hoje em dia mas a questão de links ajuda muito né por conta das partilhas que ele tem tudo mais então já adiantei aí por esse lado aqui o gohan que a gente terminou agora né aproveitando aí o exim's awaken também aí o iantia tá card que é surpreendente e tem apenas seis links então foi até mais rápido na verdade tinha deixado só um no máximo o restante foi tudo agora pela chave né os cinco tá a buma também né mesmo mesmo discurso ali do iantia muito bom a buma até aqui mesma coisa e aqui ó esse tava para ir pela pela chaves mas é como ficou faltando apenas um link então agora tá aí para ir na raça mesmo e é sempre triste né sempre demorado quando tá um link faltando mas tem que passar por isso e vamos ver quanto tempo demora né para esse guia sobre dragon balls e por 10 e aqui alguns caras que não é preciso dado com a waken que possivelmente vou focar então o goku o goku blue a pan são caras que a gente vai comentar ainda na sequência aqui o céu lr tá o direm lr que enfim por enquanto é só é só enfeite né não tem utilidade hoje em dia aqui o gohan também a mesma coisa o vegeta giant que tá quase 100% só falta uma cópia então vamos tratar sobre ele não é bom é comentar e aí depois vou focar na questão dos links ele também se beneficia bem né da questão dos links na evolução aqui o trenx giro que vai junto aí com o papão é nessa nessa questão aí o vidita a card no exclusivo foram caras que eu consegui nesses sumos aí seja no aniversário ou agora a celebração mundial então gotenks e piccolo tora napa e voltamos aqui para o começo então é isso aí vamos atualizar aqui junto e vamos ver o crescimento dessa lista atualmente 238 mas são mais de 250 como vocês já viram aí então aqui ó gohan future zamassu aqui o gohan tem que esperar mas blue boys golden frieza janemba gokus dupla super saiyajin dupla gt dupla z aí descendo mais um pouco a gente tem piccolo goku gohan future avidel coitada enquanto não tiver uma boa parceira de links não vai valer a pena aqui alguns é líderes aí né os neo god meme goku aqui por enquanto eu não mexi nesses cards tranx tranx zamasu aí começa a vir alguns perdidos aqui no meio né janemba ó o gotenks mai aqui a gente tem que pensar mais um pouco né pan gotenks porque aí começa a misturar uns cards meme com uns cards até que são bons né e tranx e mai aqui o tranx tecna tem que esperar gosu vedita baby janemba mai olha só já foi para mais 260 hein não estava nem reparando mas agora olhei de relança ali e já já até me espantei ó vedita aqui o goku quem mais que mais ó goku black jack chun gohan future é o tec aqui a buma por isso que é importante ficar atento aí para não deixar nenhum passar e acho que vai ter alguns mais para baixo aqui eu tenho duas buma mas só uma tá com a maximis awaken foi justamente a que eu foquei né óbvio e acho que foi isso aí faltou o yant ó tive que procurar aqui é conferir ele com a outra tabela e faltava o yant então foi isso acho que foram todos aqui espero não ter esquecido ninguém mas geralmente fica um faltando então uma conta meio que aproximada né de quem tá aí no máximo mas acho que foram todos então 272 cards com os links no máximo então eu estava projetando 250 para cima não foi 270 aí e além então é foi isso tá e aqui só para a gente ver alguns recentes né que foi justamente essa leva aí de de aniversário né então foi justamente a partir daqui do gama se a gente pensar no aniversário foi a partir do gama piccolo e vedita foram pelas coins né aí nesse primeiro semestre moroso né da versão global e aqui cards do começo do ano né a pan do final do ano passado a vedita top minotia e eu tô roubando aqui ó top minotia não tá 100% ó pra ver como é estimado né então 271 vai mais Goku e Hit tá aqui a dupla que agora tá 100% e o Yant e tal que a gente veio comentando mas tá uma parte do gama foi do aniversário né em diante e aí veio veio junto ó aqui as duplas tá o piccolo STR que eu não tinha a outra dupla Super Saiyan Goku Goku Karnival Janemba Frieza aí esse daqui que veio no sumo da Kayle né aí já a celebração mundial os dois a parte 1 card eu comprei com as coins Gohan na parte 2 a Mike eu consegui também na parte 2 e voltamos lá pro começo então dos recentes né realmente aí na conta foram esses mas aqui pela né pela importância dos cards tá nesse nível então alguns gratuitos aqui de começo e aí os LR né de Summon vários deles no geral quase todos só os memes né tipo Nappa é trio do Dragon Ball Super né do filme do Broly que acabei não focando mas o restante tá tudo aí bem representado alguns esperando o Eximis Awaken alguns no desejo do Eximis Awaken e por aí vai tá mais aqui alguns cards gratuitos aí vem os do Canfest o do Canfest também é quase obrigatório só que nem a Vidéo lá que coitada não tem nem com quem linkar então não adianta nada mas todo mundo aqui ó dos que eu tenho aí dos que eu consegui todo mundo já trabalhado vários também na espera do Eximis Awaken né que é Flabardoc certo aí aqui já alguns outros cards aí né tem uma galera do Heroes aí junto né Super Dragon Ball Heroes aí vários Eximis Awaken né que é um dos critérios aí pra pra eu decidir investir no card ou cards que são bons mesmo né tipo a galera aqui do Guino Force né Guldo Hikumi Gallic Junior aqui os androides sabe é e por aí vai alguns cards do torneio né que se destacam que vale a pena cards gratuitos né tipo aqui a Kay ou Gokushin Superior né que realmente compensa esse cara eu tô maluco pelo Eximis Awaken dele que ele ajuda demais ele é suporte Power of Wishes ele é Orb Changer ele é Nuke ele é bizarro então da celebração do Turles o que vai prestar vai ser justamente o Eximis Awaken dele é a grande expectativa tá então aqui outros cards né vocês veem que tem vários cards gratuitos também né e aí encerrou ali com a Kay e Caulifla beleza então é isso 270, 271 né apesar que eu roubei no jogo ali com o Top Minotia mas é enfim foi pela pela empolgação ali eu já imaginava que fosse completar ele né mas acabou não rolando mas tá aí ó então essa é a contagem dos cards com os links no máximo e aqui ó por fim o nosso querido Power Level então 2.200 tá e atualmente 1.900 e tantos links no máximo quase 2.000 tá e 850 cards com o Dokkan Awaken é o negócio aqui é bruto velho então tá aí e esse título aqui que ele é por ter 777 links no máximo então também gosto de colocar ele aí pra demonstrar esse esforço beleza então é isso pessoal essa era a mensagem que eu queria passar aqui pra vocês tá nessa questão aí da evolução dos links e da esse update aí né na questão dos cards né da lista em que ponto que estamos fechado então espere aí que tenham gostado é comente aí se você também foca nos links né quantos cards você tem aí no máximo e se não faz isso recomendo que faça né sempre é vira e mexe traga esse vídeo aqui até pra reforçar essa ideia porque o impacto é muito grande né a gente já já percebeu isso há bastante tempo né por conta aí da de quando desde quando foi lançado né esse update aí dos links foi uma das coisas mais é que mais movimentou assim né que mais mexeu o jogo principalmente na questão de jogadores free to play né porque você consegue melhorar os cards sem necessariamente fazer Summon né atrás de cópias aí pra eles então é é uma diferença bem gritante aí que que a gente percebe nessa questão dos links e alguns cards ainda mais né alguns cards em especial tá como os Majin Buu como é talvez os androids também se beneficiam muito entendeu então tem tem vários cards assim que é recebem um gás enorme só pela questão aí dos links fechado então comente aí espero também que tenham gostado e se gostarem não se esqueça de deixar que lhe gostei e se inscrever se não for inscrito no canal então eu fico por aqui falou e até a próxima tchau 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 tchau